Música Música Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora que eu Música Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta menina, mas tá sem balada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado Nem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vou nessa casa Me liga mais tarde Sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar Polar Até o sol ganhar Gasta me liga mais tarde Sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar Polar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Vou querer me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir são Que hoje vai rolar Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar Polar Até o sol ganhar Gasta menina, mas pode ser balada Quero curtir com você na madrugada Tantar Polar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Tantar O Tantar O Pago Lima e você Tantar O Pago Lima e você Quero Gasta menina, mas pode ser balada Gasta menina, mas pode ser balada Quero curtir com você na madrugada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Tantar A galera canta assim ó Se você Se me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir são Que hoje vai rolar Gasta menina, mas pode ser balada Quero curtir com você na madrugada Tantar Polar Até o sol ganhar Gasta menina, mas pode ser balada Quero curtir com você na madrugada Tantar Polar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, sem balada, quero sentir com você Na madrugada, dançar, rolar, até o som, raiar Já tá me liga mais tarde, sem balada, quero sentir com você Na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar O Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o som, raiar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata menina, mas tá sem balada Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o som, raiar Gata menina, mas tá sem balada Pensa menina, mas tá sem balada, dançar, rolar Que hoje vai rolar E hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada, dançar, rolar A gata menina, mas tá sem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, curtição, que hoje vai rolar Gata, me diga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar Até o sol ganhar, gata, me diga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou, jogador pra cima 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 E gostou, jogador pra cima